Signo de gêmeos, sejam muito bem-vindos meus amores geminianos, você que é gêmeo, sol, lua ou ascendente seja bem-vindo a sua leitura para os próximos dias, amores do meu coração se você já é inscrito por aqui, corre, já deixa o seu like antes que você se esqueça compartilhe também esse vídeo com todos os geminianos que você ama se você ainda não é inscrito, corre e já se inscreve porque eu tenho certeza que você vai gostar também aqui do meu canal então já se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que eu postar aqui um vídeo e a gente tem vídeo praticamente todos os dias então temos vários conteúdos aqui para vocês geminianos eu sou geminiana de sol né gente, é meu signo solar então a gente gosta de conhecimento, nós somos curiosos né meus amores bora lá gêmeos para sua mensagem, as energias aí para os próximos dias vamos ver o que é espiritualidade e os oráculos trazem para a gente como orientação orientação aí para os próximos dias não esqueça de se inscrever na oficina de alquimia para o amor de valentine's day que vai acontecer nos dias 12, 13, 14 e 15 de fevereiro agora gente as inscrições são até o dia 10 então assim, aqui eu vou deixar na descrição do vídeo toda a programação e todas as informações só te adianto que vai ser bárbaro gêmeos bora lá gêmeos com o oráculo dos anjos então é o momento de cura planetária nós estamos passando por este momento de cura planetária e começou muito forte aí lá no início da pandemia em 2020 e ainda continua não parou não, continua então é inclusive esse momento aí nos próximos dias pode ser que os geminianos né como gêmeos os geminianos eles são filhos do deus Hermés que é Mercúrio então gêmeos ele é o canalizador de mensagens entre os deuses e os homens os homens e os deuses né então esse é um dos talentos espirituais dos dons espirituais dos geminianos ou quem tem sol ou lua também aí em gêmeos tá então é bem provável que nos próximos dias a gente sinta muito forte aí essas frequências fortes e frequências de cura tá então é é se prepare porque você também com certeza vai ser um canal de cura planetária tá então cada um sendo um ponto de luz aí né na sua vida na sua rotina no lugar onde você vive essa luz ela se expande tá gêmeos então serão dias muito fortes aí espiritualmente e energeticamente falando principalmente pra quem tá aqui no Brasil que é o período de carnaval e a gente sabe que é um período aí né muito trevoso mesmo infelizmente então quem mora aqui no Brasil a gente deve redobrar os cuidados e quem está longe por favor mande frequências, vibrações e luz aqui para o nosso país tá é o momento de trabalhar muito o perdão gêmeos o perdão, a liberação deixar ir né purificar aí os seus sentimentos soltar mesmo trabalhar muito o roponopono trabalhar técnicas, terapias e trabalhar o perdão é você soltar você perdoar e é você fazer isso até aquilo se manifestar porque às vezes gente a gente fala eu perdoo mas você sabe que ainda não perdoou mas você tem que continuar eu perdoo tal situação eu libero perdão pra tal pessoa eu libero, eu libero tá perdoado e quando você se lembrar com dor, com mágoa, com raiva com ódio, com ressentimento essa situação está perdoada eu deixo você ir e coloco Deus no seu lugar tá bora trabalhar o perdão ó, conexão com o anjo da guarda então os nossos guardiões né estão aí também nos protegendo guardando a nossa vida principalmente durante o sono uau que lindo e é um momento muito de cura tá acontecendo aqui para gêmeos muita cura física, emocional, espiritual energética cura quântica e ó trazendo movimentação né então a gente também tem que ter aí as ações não é ficar paradão inerte passivo mas movimentar a nossa energia ou seja termos ações para que tudo isso aconteça aí na nossa vida tá gêmeos, gêmeos, gêmeos sol, lua e ascendente por favor conselhos energias e orientações para o signo de gêmeos para os próximos dias como serão os próximos dias quais as orientações para o signo de gêmeos por favor gêmeos energia temos aqui maravilhoso rei de paus então é tipo o rei de paus ele traz aí para a gente essa força ou mesmo pode ser aí você pode contar com um apoio com a ajuda de figuras masculinas ou aqui pode ser até também um mentor um guardião espiritual seu anjo da guarda te fortalecendo te protegendo é o momento de ter ação né por quê? porque gêmeos está em um momento de conquistar é o momento que você precisa ter conquistas alcançar um sucesso tá e o rei de paus ele nos traz todo toda essa coragem toda essa ousadia para a gente levantar encarar as situações e ir lá e conquistar tá pode ser aqui conexões com pessoas de fogo ares leão ou sagitário aqui existe dupla honra duas coroas né dupla honra duas bênçãos duas conquistas importantes para gêmeos nos próximos dias quais são os desafios gêmeos temos aqui a rainha de paus qual é o desafio é você acreditar no seu poder é você se empoderar é você acreditar que você pode é você se fortalecer pode ser que os geminianos sintam aí né algo meio 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 down meio pra baixo meio que uma fraqueza estranha isso é energético e é espiritual não é nada físico tá então o seu desafio é ter exatamente estas ações que vão trazer pra você a sua força tá é ter a coragem é se empoderar e acreditar que você é capaz você pode ter aqui também algum desafio com alguma figura feminina então é um momento em que o apoio ele virá do sagrado masculino tá o apoio essa semana virá do sagrado masculino qual é a sua colheita da semana ai que top que lindo temos aqui uns 5 de copas ó como colheita o que que significa significa que gêmeos vai conseguir deixar para trás aquilo que tava te trazendo dor desgosto sofrimento dores do coração né aquilo que não deu certo aquilo que desabou aquilo que foi pro brejo mas que ainda tava que tava te trazendo dor que você tava sofrendo que tava incomodado e que você tava muito assim tipo apegado se lembrando muito e chorando né por conta disso então como colheita aqui uns 5 de copas você consegue se colocar em pé focar e valorizar naquilo que tá legal naquilo que tá bom na sua vida e seguir em frente é isso aqui fala muito gêmeos do emocional né que pode ser assuntos relacionados a amor relacionamentos tal mesmo situações de trabalho então eu vejo aqui a espiritualidade vindo muito forte aí amparando e ajudando os geminianos aqui na carta de corte nós temos um poderoso as de espadas que traz né as verdades então você vai entender enxergar muitas verdades tá aqui tá traz também o triunfo né abrindo aí junto com a lua nova então um novo ciclo um novo tempo um novo momento mesmo rompendo barreiras né abrindo caminhos trazendo verdades e trazendo também triunfo para mis gêmeos vamos ver uma mensagem do oráculo dos druidas o Ogam com a mensagem para gêmeos do oráculo dos druidas por favor gêmeos sol lua e ascendente para os próximos dias gêmeos 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 fear vamos ver qual é a mensagem aí para gêmeos do oráculo dos druidas ontem eu estava estudando sobre as as sibilas sibilas são as oráculos então meus amores conexão aí com a cor vermelho use bastante o vermelho tá então fear significa a proteção do coração olha que lindo ela representa o amieiro que é uma árvore resistente a água da sua madeira eram feitas escudos os baldes e pontes está associada ao mito do deus galês Bram o abençoado então no mito esse deus ele utiliza o seu próprio corpo como ponte para que o seu exército atravesse um rio Bram é descrito como o grande deus que porta um escudo com ramos de amieiro o nome do seu sobrinho Guern filho de Browin significa amieiro em gaulês Guern foi assassinado por seu tio e sua morte simboliza o sacrifício do rei para assegurar a vida da tribo e a renovação da natureza olha que coisa linda então essa mensagem ele representa para gêmeos nos próximos dias proteção resguardo então é o momento para você se resguardar se retirar se afastar de algumas situações se poupar é também um momento importante de travessia um momento que gêmeos deve ter cautela e ele representa a proteção tanto a proteção física como mental e também espiritual ok então é o momento em que a gente recebe essa grande proteção medita bastante nessa mensagem desse oráculo dos druidas medita bastante gêmeos é isso meus amores um beijo muita gratidão e até a próxima tchau tchau